Música Preparada? Não Tá nervosa? Tô Meu nome é Emily, eu tenho 25 anos, fiz agora 25 anos, né, em maio Eu me formei em Educação Física pela Universidade de São Paulo em 2018 Antes de entrar na Educação Física eu dançava Antes eu tentei uma outra graduação em Marketing, né, eu fiz um técnico multimídia E aí por conta disso eu entrei em Marketing E aí nesse mesmo período eu comecei a dançar E aí eu vi que eu gostava até do curso, mas eu não ia gostar de trabalhar na área, né Foi quando eu procurei Educação Física Na verdade, muitos anos eu já sabia que eu queria Educação Física Desde criança eu sempre fui muito envolvida com esporte, com atividade física Já pratiquei várias coisas Mas a gente sempre busca ter uma estabilidade financeira, né E a gente fica... A gente tem alguns preconceitos também com relação à área de Educação Física, né Principalmente quem é de fora Então a gente acaba achando que vai ser uma vida muito difícil Vai ser difícil ter dinheiro, ter as minhas coisas E eu tinha essa visão também E aí por conta disso eu escolhi outra área, mas aí depois eu decidi seguir o que eu gostava muito Durante a pandemia eu tive um apoio muito grande dos lugares que eu trabalho Além das salvas, eu dou aula na Fibra também, com faça de fibra E dou aula na Sesc Todas essas empresas foram super profissionais São empresas bem organizadas, né Que continuaram pagando os funcionários A gente continua trabalhando no trabalho como a gente pode, né Por ser um serviço dentro da forma como a gente pode Então eu tô aproveitando assim pra... Porque a gente tem mais tempo livre, né Então a gente tá aproveitando pra fazer coisas em casa, né Coisas que antes a gente não conseguia fazer Até, sei lá, aprender algumas coisas novas, coisas diferentes O meu primeiro contato com o CrossFit foi no Sesc Quando eu era exagiária Lá tinham alguns professores A maioria dos professores, né Na verdade lá, dos que eu tinha contato Treinavam o CrossFit Alguns alunos daqui, né O Daniel, o Carlos, o Thiago O El, né Que é o coach aqui E a Marina também, que treina lá na garagem Então, eu comecei com eles Eles foram me ensinando algumas coisas, né Eu tinha curiosidade também Então, às vezes, tinha um horário vago Eles iam fazer algum movimento Que pra mim, eu nem tinha... Nossa, eu não sabia o que que era Um pull-up com balanço Nunca tinha visto na minha vida Então, eu fui aprendendo, né Enquanto estava no estágio Então, quando eu comecei no CrossFit mesmo Eu comecei lá no CrossFit da Tofé Foi durante o estágio Mas eu já comecei e já fazia vários movimentos Que eu tinha aprendido com eles E aí depois... Depois eu fui vendo que era uma área que eu gostava Que eu comecei a investir No sentido de pesquisar curso, né O Márcio da Garage me ajudou muito Ele... Da aula, assim, né Entender como é que funcionava uma aula de CrossFit E fiz um curso com ele lá E... Acho que foi aí que começou a minha trajetória A aula que eu conheci no estágio mesmo, né A galera falava muito dessa aula Falava muito bem Eu achava até que era exagero Porque eles falavam muito bem Parecia um mundo à parte, assim, né Da realidade que a gente encontra Mas... E aí o Elf depois me apresentou, né Eu vou fazer uma aula aqui E aí ele me indicou também pra dar aula aqui Mas nesse período já dava aula em outros lugares, né Dava aula em centros de treinamento, na verdade, né O Salas foi o primeiro CrossFit que eu dei aula mesmo E aí foi isso E aí eu entendi por que eles falavam tão bem aqui Vai puxar meu saco, porque eu tô aqui Eu pagava isso pra falar Eu tenho muita paciência, né Pra ensinar e pra fazer As pessoas enxergarem que aquilo faz bem pra elas, né Eu gostava break, então É uma realidade muito da periferia, né Então eu via muito como uma forma de ajudar as pessoas A ter um outro estilo de vida Sair, por exemplo, da violência, né Então eu acreditava muito nisso Acredito muito ainda Mas eu não tô mais tão envolvida nessa área Então hoje eu vejo mais atividade física Como uma forma de qualidade de vida Não só um bem-estar físico Mas um bem-estar psicológico, social Como coloca a OMS aí Acho que o CrossFit, como ele é muito diversificado Acho que esse é o diferencial do CrossFit, né Então eu gosto muito porque eu tenho a oportunidade de fazer muitas coisas, né Eu consigo levantar grandes cargas Eu consigo fazer movimentos rápidos Eu consigo fazer movimentos lentos Mas com mais qualidade Tem a competição também Acho que o CrossFit juntou Não tudo que eu gosto Mas muitas coisas que eu gosto dentro de uma coisa só Eu queria agradecer a galera Pela paciência que eles estão tendo, né De entender o momento que a gente tá A gente também entende o momento de todo mundo, né Das pessoas que não conseguiram continuar com a gente E a gente sabe que vocês vão voltar Porque tudo vai ser acertado Respira Se eu errar, você corta Não tem... Corta, tá bom Respira Tá, agora eu vou dar risada Pode dar risada É... Eu queria agradecer Respira e vai, respira e vai É... Emílio, o que você prefere? Kart? Que eu nem sabia que você tinha experiência com kart Dança Ou CrossFit? É, então Eu já corri de kart Eu corri uns 4 ou 5 anos Desde os meus 10 anos de idade Já fui federada Participei de competição É... Dança Eu dançava break, né E CrossFit agora Como eu falei Sempre fui mudando, né Então são fases, né Na época que eu andava de kart Eu gostava muito de kart Na época que eu dançava Eu gostava muito da dança Eu gosto muito de tudo Mas hoje em dia É pra ser o meu CrossFit mesmo É isso aí Só se fosse o contrário Eu ia dar uma porna Não, mentira E a última pergunta da Dede O El falou pra ela Que você cabe numa fronha de travesseiro É verdade? Não, ele é um PC mesmo O que você faz o dinheiro?